Raul, meu povo! Tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, gente, antes de mais nada, obrigado por seu carinho e por sua audiência, que hoje a gente vai ver aqui essas questões, as sugestões, mas antes, por favor, eu preciso anunciar aqui um comunicado importante. Quando você escreve qualquer coisa no servidor do Discord, em qualquer canal, aparece, não sei se você sabe, aparece aqui a tua foca igual a do Chris, tá aparecendo, tá aparecendo a build dele, o que ele escreve aqui, né? Se for que essa sugestão é dele, entendeu? Então você, quando você for fazer qualquer coisa, saiba de um negócio. Qualquer um pode vir aqui gravar, e é assim, cara. Se você não quer aparecer, faz o seguinte, não comenta mais nada, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, vou chamar o Lucas Editor, porque não dá, né? Vim com um absurdo desses, achando que a vida é um morango, não dá. Faz o seguinte, chama. Obrigado. Não revoga ninguém, não. Aqui, meu filho, é coisa séria. Aqui é começar do zero, meu filho. Tá? Não tem chororô aqui, não. Não tem chororô. Bom, gente. Pensei um pouco ali naquela entrada, mas agora vamos despesar, tá? Vamos despesar, então vem comigo que aqui é dia pra ficar animado, alegrinho. Se não for pra ficar alegre, eu nem chamo você pra assistir esse vídeo. Vamos lá, gente. Caramba. Ó, vamos começar aqui com a sugestão, só que é sugestão grande. Vamos ficar fazendo quesquão, no caso de quesquão, é no Enem, caramba. Tá? Vamos lá. Aumentei a ne-ne-ne-ne-nemanda. Não é assim que se escreve demanda, gente. Demanda. Gingrenos, pouco creme pra muito spray. Vou ser sincero com você. Já aumentou a quantidade de players, tá? 45, 35. Então já tá bom demais. Tá? Já tá bom demais, meu filho. Então assim, hoje eu fiquei vendo que bem, né? Abaixou muito o screen, né, cara? Tem o quê? 6 screen por dia, 7. É muito pouco, cara. É muito pouco. E é claro que tem pouco. Porque você aumenta o servidor. Eu já tô numa briga, cara. Com os outros oficiais aí, com o alto comando. Porque eu não tô concordando com o negócio, não. Tô dando minha opinião, como aqueles frente, como sempre, bati de frente. Igual esse comunicado que eu fiz aí. Então assim, eu faço o creme quando eu posso, tá? E agora tiraram também um negócio lá de ticket meu e de algumas outras pessoas. Enfim. Caracas. Criaram um jogo igual ao EB, mas apenas para treino. Ai, não, meu filho. Ó, você quer fazer o seguinte? É, você quer treinar pro treino? Faz o seguinte, cara. Entra no jogo aí e vai treinando. A torre é livre, o parkour é livre. Por que que você não tá treinando, cara? Você não tá treinando porque você não quer. Vamos ser sinceros? Você não tá treinando, cara. Por que você não quer treinar? Por que você tem chance, você tem uma oportunidade de treinar? Né, ninguém aqui, ninguém aqui privatiza nada. Aqui não é um lugar de privatização, tá? Ó, vamos pra outra dúvida aqui. Bom, hoje perceber que é em você, para quem quer uma internet, não é muito bom entrar em um treinamento, tá? Agora que você vai perceber? Agora. Agora, você percebeu agora? Nossa senhora. É claro, se você tem uma internet meio ruim, a pessoa que tem uma internet melhor, ela vai... Ela vai conseguir entrar mais rápido. É assim com tudo na vida, cara. É igual você comprar um alimento, né, pra sua casa, que custa 4 reais e um de 10 real. Normalmente, o de 10 real tem mais qualidade, tá? É verdade, é verdade. Acho que os formulários deveriam voltar. Eu não acho, cara. Eu sou contra os formulários. Não é que eu sou contra eles, sou a favor deles. Mas a forma que tava sendo, sou contra. Quer dizer, você tem um formulário só, um. Um. Só um modelo. Aí você responde quanto você recruta. Depois você faz 10 vezes, pega todas as respostas. E aí vira soldado. Isso é justo? Isso é ter um formulário justo? O caramba, rapaz! O caramba! É claro que você quer que volte o formulário. Você quer uma vida com uma mão com açúcar? Aí até eu. Brincadeira, hein? Quem passou, o que é que fazer é um clima no prático, clima no privado, apenas para quem passou. Para aí sim ganhar a sua nova baquete. Não, cara. Não concordo disso. Não, não, não. E tem gente concordando, né? Porque é fácil subir pro formulário, né, cara? Nossa, eu me esqueço. Ainda mais porque aquele negócio que eu falei no início do vídeo, cara, perdi todo o clima. A pessoa veio reclamar. Vou contar aqui pra vocês. A pessoa veio reclamar que eu expus ela, que eu expus o comentário dela. Expus mesmo, eu vou expor. Você coloca um comentário, tá? É pra ser exposto. Pra você, você dá a sua opinião pros outros verem. Então, por favor, né, cara? Por favor. Não quer ser exposto? Não fale nada. Não fale nada. É assim que a vida funciona. Mas eu vou esquecer disso. Eu não quero pesar o vídeo falando disso. Porque vocês não tem nada a ver. Mas eu fico revoltado, cara. Como é que a pessoa chega? Não, porque eu não te dei o direito de você vir no meu vídeo. De você me colocar no seu vídeo. Mas falar mal de mim lá, você fala. Ah, mas é aquele negócio, né? Num lugar dos outros, é refresco. Aí quando você rebate... Ah, para, né? Para. Para. Ai, gente. Eu quem quem não queria fazer esse assunto pro vídeo, mas não dá, cara. Cara, isso... Isso me pegou de um jeito, assim. Que... E foi quase agora, cara. Foi quase agora. Enfim, vamos continuar o vídeo? Vamos lá. Antes de eu dar um chat para colocar as sugestões com maiores números de like. Assim facilita na vida de quem for produzir novas mecânicas. Olha, meu filho, é... É só você jogar lá em pérolas. Ah... É você mesmo pode fazer isso. Já que você está propondo para alguém fazer isso, por que você não faz? Por que você não perde o seu tempo fazendo isso? É brincadeira, né, cara? Oh... Mequencref, sugestão mequencref. Rapaz, ó. Voltar com os formulários, pelo menos, para ser admitido como recruta. Não, meu filho. Não. Você quer vida... Já falei. Quer vida fácil e você não trabalha. Você fica ali em casa comando um suco de lareja. Ah, vai lá. Lá é vida fácil. Vamos lá. Tivemos melhorias, pois agora aumentou o caminho do recebidor de 3K5 para 4K5. Melhoria para vocês e decepção para quem é escritor, né? Ih, rapaz. Porque para quem é escritor passando duas horas, três horas num treino e ainda queimando a CP, eu não vejo isso como melhoria. Se isso é melhoria, me ajuda. E outra coisa, melhoria é essa, você fica 3 horas num treino. Em 3 horas, você poderia fazer 2 treinos. Agora, você faz 1 treino. Tá vendo por que que reduziu aí os treinamentos? Por que que hoje você tem 7, 5 treinamentos e antes você tinha 15, 20, 14? Então, que melhoria é essa? Se isso é melhoria, me fala que eu nunca quero passar nessa melhoria aí, não. Caracas. Tá? Que eu vou passar longe dessa melhoria, eu vou passar longe. Nem me convide pra ir que eu não vou. Bom, mas vamos continuar aqui vendo aqui o raciocínio da melhoria. Pois é, se eu agasar mais um, querendo que geralmente tem 7 mil pessoas esperando, sinceramente não vejo o que mudanças queriam. Por isso, eu acho que deveriam fazer o seguinte, criar um formulário. Mas não um formulário que as praças façam, seria liberado pra quantas pessoas quiserem fazer. Não, cara. Não, 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 não. Ó, formulário nenhum substitui treinamento físico, treinamento prático, treinamento na raça, formulário nenhum, tá? Nenhum, 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 tá? Fazer um creme num dia subterrante, uma vez por mês, subindo 3 pessoas no máximo, para queremos mais obsessos. Assim, gerando mais cremes e crescendo o nosso servidor. Não, hoje você tem a ESPSEX, pra quem não sabe o que é, é o seguinte, a ESPSEX, gente, é um lugar, tá, que você tem pessoas, né? E aí você faz um negócio lá, e aí você, se você for bem, você vai virar um aluno aí da ESPSEX, tá? Não, não precisa fazer querendo de subterrante não, cara, não precisa não. Você quer subir pra ser oficial, faz o que quer que fazer lá na ESPSEX, e se for bem, passa. Se não for bem, fica aí como subterrante, caramba. Ai, é, ah, cara. Quer cargo de móvel PC para meus cremes marcar, pra que a forma e pra quente? Acredito que isso ajudaria muita gente, pois veio a notificação, mas eu não sabia qual, pra que a forma e desse creme. Olha, seguinte, é, eu concordo e discordo, acho que ficaria mais bonito, tá, mobile e PC, mas assim, você falar que é a cara de pau de falar que você não sabe qual que é a diferença do creme, você cai de sacanagem comigo, né, meu filho? Sabe por que você cai de sacanagem comigo? Olha só, vem cá. Ó, mobile aqui. Exposentivo mobile, exposentivo PC. Nossa, que dificuldade, meu. Nossa, uh, uh, trabalhei três minutos, levei três horas, três horas, pra saber qual creme era qual. Sério, você cai de sacanagem comigo, né, cara? Não, tem que ser muito besca pra cair nisso, muito besca. Rapaz! E tem gente aprovando aquilo ali, gente, vocês estão em goiaba? Vocês estão precisando de goiaba? Não, se estiver, vai lá na feirinha do São João e compra a goiaba lá. Voltar os formulários, tudo é isso. Meu filho, se você não tem, vou falar novamente, se você não tem capacidade de fazer um treinamento e não consegue ser ágil, então... Seja ágil, vai treinar com agilidade. Pega aqui o celular e vai, ó, ó, memorizando o código. É triste, cara. Isso, porque eu aumentou em 45 servidor, o que eu sou contra. Sou contra da forma que está. Porque a gente, eu, eu falo, eu vou fazer um treinamento hoje, tá? E eu provavelmente vou perder três horas, duas horas e meia, e vai ser maior, mais bagunça do que já era. Já demorava mais tempo meus treinos, agora vai demorar mais. Enfim. Graduados com a paquete acima de segundo sargento, que pudesse auxiliar em um treinamento de paquete. Segundo sargento, não. Mas eu concordo em subkenente, tá? E subkenente, assim, com mais de quatro meses do EB, ou mais de três meses, tá? Ou mais de cinco, seis meses também, tá? Eu acho que podia ter mais oportunidade aí pra auxílio também, tá? De outras formas e outras maneiras, gente. É, eu vou falar de verdade o seguinte, gente. Tá, então, assim, auxiliar em treinamento de paquete, clênio, vai ser de uma divisão. Que se você quiser também auxiliar, é só você ir de uma divisão. Tudo! Vou falar novamente. Tudo! Nessa vida tem jeito. Tudo! Só não tem jeito pra escapar da goiaba. Tá? Aí realmente não tem jeito. Mas tudo que você quiser, você consegue. Gente, esse vídeo eu não levei com tanta leveza. Que aquele negócio da pessoa lá, vindo isso aí falando. Ai, não permitiu você colocar eu. E eu nem coloquei a pessoa. Coloquei, tipo, é como se fosse a avaliação aqui do clênio, tá ligado? É como se eu tivesse colocado a foca do clênio. Nossa! Então, desculpa. Pra você que é assim, que não quer ser citado, que não quer... Não sabe trabalhar com ironia, com humor. Na boa. Faz o seguinte. Apaga a tua conta. Apaga a tua conta, vive no escuro. Apaga o teu WhatsApp, apaga o Instagram, apaga o Facebook, apaga tudo. É o mínimo, né? Se alguém fizer um vídeo mesmo me zoando, nossa, eu vou rir. Sempre rir. Por favor, né, cara? Um pouco mais de consideração e mais senso é bom. E não precisa nem ser muito esperto. Muito esperto. Pra entender que se você quer a internet, você pode ser alvo de ser citado. Ó! Ó quantas pessoas tem aqui, ó. Elas aparecem aqui publicamente pra mim e pra você também. Se você quiser entrar num perfil de cada um aqui e ver, ó. Você pode. Ó. Ó. Ó a facilidade que eu tenho. Ó. E isso, deixa eu te contar um negócio. Porque quem, gente, é aí que eu tô falando. Ó. Eu quero achar a pessoa. Pera aí, o escuro. Eu vou tentar achar aqui. Aqui. Ó. Eu, por exemplo, achei essa pessoa aqui. Achei a QMF e First, né? Ó. Ó o que ela falou aqui, né? Do Alexandre lá de Moraes. Enfim. Aí é aqui que é o Instagram dela. Tá público. Tá público. Eu vou entrar. Porque qualquer um pode entrar. Porque tá público. Ó o que ela falou. Ó o que ela falou. Eu vou falar sério. Bom, gente. É... Se você... A gente tem um Discord no canal também. Não vou nem puxar a vinheta, ó. Discord no canal. Lá quem joga. Quem comunidade. Quem Nokia. G-Geek. Quem os vídeos. Quem o Cauêzinho do EB. Bebeuá. Beijo. Beijo, Cauê. E... Enfim. Esse vídeo... Eu sou em clima por causa daquela pessoa lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha. Não vai perder nenhum vídeo. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A gente quer ver de quando dia 7, 15. Obrigado por teu carinho. Obrigado por ouvir essa fofoca. Esse bate-papo aqui. Eu e você. Obrigado. Fui. Ai, meu Deus. Tem que ter paciência.